Rapaziada, tira o modo sub, tira o modo sub, já foi 30 minutos de live. Ai, 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 ai. Agora tá na frente de vocês, mano. Tem uma aqui na frente, na casa da frente. Não tem que fazer algo, mano. Capa nenhum, te atendo, marcado. Tá com menos de 100 de HP. Tem 91, passando pra direita. Tá com menos aqui, ó. A gente tá aqui na minha frente. Tem uma na cara, show. Deitei, tá com menos de 60, 90, 90, 91. Tem uma da esquerda, tem uma da esquerda, cuidado. Deitei um. Boa, tem uma na esquerda, tem uma na esquerda. Bota, bota da esquerda, bota da esquerda. Nice, nice time. Boa, boa. Ai, que tapa, padrinho. Que tapa, hein, padrinho. Nossa. Boa, 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 boa na cara. Uma pegou logo 495 na cara, fi. Aham. Tem uma aqui, descuidou, né? Sim, já recuei. Ah, deserto só no primeiro. Ah, já ia atirar do deserto. Passou um tiro que eles marcaram. Dei a posição dos caras aí. Tem uma na direita, lá na base deles, naquele container aberto, se ele fica ali atrás. Mano. Rapaz, fica diferente do ar condicionado, eu vou morrer. É, morre o frugio também, mano. Will, vai comigo. Tem uma aqui, né? Um avançou aqui esquerda. Um é dois. Dois, dois, dois. Dois e meio, dois e meio, rapaziada. Fica aí, não, não, não. Dois cabra no marcado. Derrubei um, derrubei um. Ah, boa. Não veio, não veio. Era pra roxar não, mano. Pega esquerda, roxa esquerda, vocês dois. Tem dois aí com vocês. Caraca, que mentira, moleque. Ah, caiu no beijo ainda, mano. Me dá três coladas, velho. Mano. Tá comigo, tá comigo. Brotando, brotando. Finaliza, Vitor Santos, no ódio. Carai, ficou lá, Vitor Santos. Não tira. Tá boba. Eu achei que tu ia rushar ali, Turismo. Não foi mal. Não, não. Era só pro Parabila e pegar 6. Rushar, ela vai tomar, porque é muito cover ali, mano. Apanhou. Cadê o que eu falei? Cadê o que eu falei? Cadê o que eu falei? Vou passar mais um Will pra esquerda. Um tiro, um tiro lá, um tiro lá, um tiro lá. Ah, e cima do acelero? Que isso? Cima do acelero, porra. Não, não, não. Ah, não vale. Tão cheiro de vocês. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Tá lá atrás. Cuidado. 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 Dê cabinho, dê cabinho. Mano, tá chorando tudo em gelo, man. Ó, tem um aí no quarto da direita. No quarto, no quarto. Puxa, puxa, puxa. Dervei um, dervei um, dervei um. Muito miara, muito miara, muito miara. Ajuda, ó. A mira passou tudo na cabeça, mano. É isso, tropa. Ô, já dá na lógica insano, cara. Ali era pra não se esperar. Tá, vai tudo avançar direita, turco. Já tem uns três. Ó, tem um direita, tem um direita aí, ó. Rageou dele, rageou dele! Vou ruxar aí, Zico. Ah, tá aqui, ruxa. Ruxa, já me deitou. Dois, dois. São dois, são dois. Caraca, tô morrendo por guerra, viado. Coisa que sempre aconteceu, Zico. Cara, me tira, guerra. Fica aí. Fiquei com as shots no meio. Acosta aí, ó. Acosta aí. Nossa. Vamos chegar, vamos chegar aqui. Nossa, mano, não sei se teve uma sorte. Decapa, 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 decapa. 59. Tira. Peguei o crush! Dois capas lá no turno. Dois capas no turno. Boa. Dois capas nele ainda, mano. Tem atrás, Zé. Tem você, Zé. Sai no foto aí. Lutando. Também costa ainda, cara. Ai. O amigão, pera aí, né, velho? Ai, puxou! Puxou aqui, esquerda. Tebrando gelo. Puxou. Puxou outro aqui. Puxou dois de mim. Tô na tua visão. Tô na tua visão. Tô na tua visão. Tô na tua visão. E aí é comigo. Dois. Dois comigo. Tem dois aí, crush. Tô marcando direto. Tem capas no turno. Peguei o Zika. Mano, guerra, pelo amor de Deus, velho. Ai, tomei, 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 tomei. Tomei, 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 tomei. Vai salvar, vai salvar, vai salvar. Vai salvar no crush. O guerra tá indo. Na esquerda. Tá vindo aqui salvar, tô. Só com um lado. Dá pra salvar não, Victor. Tem um comigo, tem um comigo. Dá não, dá não, dá não. Da esquerda tem um, da esquerda tem um, da esquerda tem um. Esquerda. Ó, não sou filho, não sou filho. Com um filho, com um filho. Tem um aqui ainda, tem um aqui ainda. Toma cuidado. Vira esse aqui. Vira esse agora. Tomei do outro ainda, cara. Tomei do outro ainda, cara. Caraca, eu só tô morrendo no corsa, mas não aguento mais, mano. O que é estrapar? Na hora que eu peguei, eu creio que tá mais dosado. Caraca, velho. Caraca, mano, eu tô morrendo no corsa, velho. Vai brigilhante lá, igual do manchila, cara. O guerra é mobile também, né? Eu sim. 81... Vem comigo, vem comigo, vem! Mais costa, mais costa também, costa. Paz do nosso, quase do nosso. 82. Tô é o ultimo aí, tô. Não, então poderia ter... Só ele, só ele, só ele, só ele! Tá forte. FALA CHEETI DA MISERA! TOMA ESS DOS SASSIFATORIO! TOMA ESS DOS SASSIFATORIO! Agora tá começando a ficar pegado, eu trouxe uma dosingueira na sana. 3 aqui e 1 com vocês, tropa. Cuida da dausada, tem 3 aí. 3 aqui mano não turno tudo me prendi só vou meio aqui ainda Posta vapo! Ô Zéadu! Tá voando, tô voando. Miseras! Tá voando os caras. Meu perna na lona! Você finaliza aqui dos outros, véio. Pra fazer dano. E eu? Não, me torçando. Não... Quem tá finalizando é o Tu. Quem finalizou é o Tu. Quem finalizou? Fui eu, fui, eu, fui eu. Foi ele, fi, peça atenção. Bora goleiro, bora goleiro! Vamo! Ele tá finalizando aqui dos Tu, véio. É esses caras... Não é queimado, galera. Clica não. Ah, milha, sem seguir na internet. Só falta o azado, só falta o azado. Dois. Eu peguei duas opções! Você é azado, né? Você vai ser azado agora. Estrefe aí, vai. Tô brincando, o zate, louco dele. Sabe nem brincar. Tá com o Vitor Santos, o azado. Dá na cara dele, Vitor Santos. Segura o dedo no peito dele. Isso. Você é azado, você é azado. Eu sou mais azado daquilo. Ai, caralho. Mobile no time do Crash tá amassando. É, os Mobile aqui tá foda, véi. Ficando escadinha lá em cima. Estou com medo, estou com medo. Tem que te falar de cinco anos de cima. Dei dois caprinhos de cima. Subiu, subiu, os rodas subiu. Dois, subiu. Daqui, o psicopata. Um tiro, Crusher. Passou dois, passou dois, Will. Passou dois, Will. Mano, entrou um comigo dentro da casa, mano. Vem aqui contigo. Vem aqui contigo. Vem aqui, mano. Tu não vê nada, filho. Vem aqui, muito ousado, mano. Vem aqui pro caixa. Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Boa. DT1. O cara surge nas costas do nada, meu mano. DT2. Ah, mano. Olha isso que torçando. Boa, boa. Olha Guitu, tá comigo. Vindo aqui, na escada. Na escada, Will. Aqui, Ziz, aqui. Ah, também gosta. Boa. Pode ficar suave, né, né? Boa. Boa. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou direto, certeza, mano. Dois direto e dois direto. Tô marcando pra esquerda. 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 Me adassa esse cara aí. Me adassa esse cara aí. Me adassa esse cara aí. Boa, boa, boa. Meu Deus. Meu Deus. Dá o bem, dá o bem. Meu Deus. Caiu, caiu, caiu. Fiquei em isso, Zika. Tá falando aqui. Vou ruxar. Tá aqui, tá aqui, tropa. Aqui. Marquei. Aí é pica, só fomei aqui, mano. Ah, tem cara que tá meio, mano. Tem cara que tá meio, mano. Dois aqui no... Olha, tem um. Só tem um só aí. Tem um aí. Tem um aí, ô. Pode jogar, pica. A mão sou do trem, barro. A mão sou do trem, barro. Só vai eu, só vai eu, mano. Só vai eu, só vai eu, mano. Só vai, só vai eu. Deixa eu salvar, Will. Tá aí no gelo. Tá aí no gelo. Eu tô à direita, eu tô à direita. Eu tô à direita, eu tô à direita. Boa, amassou. Rujou, Rujou, Rujou. Mandei. Boa, é isso time, Kereli. Tô pai de doze velho, eu sou muito bom, velho. Não é guerra. Moleque, eu ia muito morrer. Eu ia muito morrer, só que eu caí, lá de cima. Mano, é porque eu te amo, Guia. Eu já falei pra você que minha capa é você, velho. Olá, vulgador de pixel. Vulgador. Faz outro, faz outro, faz outro. Passa. Me ator, me ator, me ator. Ele vai se avançando, Vitor Santos. Pegou. Já veio. Pulo, dá pé, dá pé. Nossa, o guerra que costa, o guerra que costa, o guerra que costa. Ai, tu mexe à esquerda. Aí, Vitor Santos, tu as costas, tu as costas, tu as costas do meu corpo. Não dá não, não dá não, calma. Ele tava ali, pô. Tu as esquerda, tu as costas. Dá nele. Dois, eu chego tudo. Cão tudo, mano. Tá, 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 tá. Boa, tá, 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 tá. Boa, tá, 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 tá. Mentira, ele tá. Eu posso não ganhar, F, mas tu também não vai ficar vivo. Poucas ideias, é isso mesmo. Pô, tu vai ganhar, mano. Tá comigo, tá comigo aqui, ó. Dei capa já. Tinha nem que fazer, não tinha gel. Eu errei o capa também de começo. Ai, sou muito ruim, cara. Pior Brasil. Qual foi? Tu não joga na Lógico nunca, né? Eu jogo, jogo, jogo. Eu jogo X1, né, mano? Joga na Lógico nunca. Você nunca vai ver esse moleque de parafal marcando. É, parafal, parafal nunca. Ah, mas, mano, é arma de AR, né, mano? Parafal significa na Lógico, velho, né? Não dá pra ruxar de parafal, pô. Não dá pra ruxar de parafal, né, cara? Ah, mas dá pra ficar na Lógico de arme de roxo sim, mano. Tô maluco. E aí? Tem dois. Tem dois ou três aqui no meio. Pô, esse tá ficando maluco, é? Tá me rajando, já. Um tiro, um tiro aqui, um tiro aqui, um tiro aqui. Tem dois comigo. Tem dois comigo. Tem dois comigo. Dois comigo. Dois comigo. Voltou, voltou. Ele foi lá pra base. Tá indo lá pra juntar pros caras lá, outro. Não cabe 300. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Ruxa, ruxa, velho. Ah, mas tomei dois lá na direita aqui. Uau. Dois na costa, dois na costa, dois na costa aqui. Decapi todo mundo, mano. Mano, decapi todo mundo, velho. Que isso? Não dei todo ninguém, mano. É, a cara vai costa, cara vai costa. Ficou na costa. na casa os dois dois e o creche lá atrás lá atrás na pilastra pode ir pode ir tá ligado Porra. Olha o outro, olha o outro. Mas você buga pixel demais, viado. Eu vim agachado, mano, agachado. É, já deitou, já. Puxou tudo aqui, já vem. Tão vindo tudo louco já. Tá tudo aqui já, vi. Já volta aquela recuada pra cima. Já tá max, já tá max já. Tem um aqui na esquerda, mas que pinta. Caramba. Comigo aqui, crunch. Corre, voa, 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 voa. Vai até a direita. Passa pra cá. Tá com essa aí, ó. Tá aqui os dois aqui, ó. Dois comigo, dois comigo. Kappa no guerra, dois Kappa no guerra, pode lutar o Tur. Dois Kappa no guerra, dois Kappa no guerra. Comigo, assado comigo, assado comigo, assado comigo. Onde eu morrer. Boa, agora tá na esquerda. Tô esquerda, viu? Tô esquerda, viu? Tô esquerda, viu? Tá um tiro, tá um tiro. Ruxa ali, eu cheguei. Tem um comigo, tem um amigo, me ferezando. Me ferezou. Boa, boa, tá na casa, na casa, na casa, onde eu morri. Tô direita, Zika, tô direita. Joga, joga. É teu. Clica, boa. Tô esquerda. Eu quero salvar, eu quero salvar, Ruxa ali. Tá um tiro. Minha aí, minha aí, só peito, só peito, um tiro, um tiro. Tô peito, um tiro. Tô peito, um tiro. Nice! Porra! Não tinha gel, Zika, não tinha gel. Um tiro, um tiro, um tiro. Caraca. Jogou muito, jogou muito, Will. Ô, Zika, dá pra mandar uma pergunta pro Zika aqui, Zika. O que é que eu fui pra turma? Porra! O cara só me mata, velho. Tô tentando arrumar. Eita, se pá que o Vitor Santos foi de rola, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Culpa. Tchau, 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 tchau.